Oi, absorvente! Ai, eu tô com uma dor na coluna Não sei se é na coluna ou se é no pulmão Mas eu mesmo assim dói, eu acho que eu dormi de mau jeito Ai, pior que dói mesmo Hoje tá babado Eu decidi fazer esse vídeo, eu tô lavando louça, tá gente? Então eu vou conversar com vocês Mas eu não vou poder ficar olhando pra câmera Porque Minha casa tá uma bagunça e eu vou botar em ordem Enquanto aconteceu uma coisa e os pensamentos Ainda estão muito recentes Eu acho tão bacana já ligar e fazer o vídeo Que assim eu acho que eu consigo me expressar melhor Primeiro eu queria dizer o seguinte Que esses dias eu entrei aí no babado Fiz uma postagem que eu tava meio tristinha e tal Tava meio tristinha mesmo, pô É tão chato você tentar fazer uma coisa legal É você tentar melhorar como ser humano E você entender e ver que você tá melhorando como ser humano E você ver que isso daí tem pessoas te boicotando Porque você tá crescendo, você tá melhorando É chato, né? Mas ainda bem aquilo que eu falo Ainda bem que tem ideias pra prejudicar E um pra melhorar Já entrei em contato com o YouTube Vamos ver o que eles vão falar pra mim Enfim O assunto de hoje que eu quero explicar pra vocês Uma coisa minha Eu vou falar Vou conversar com vocês Pra que vocês entendam onde eu quero chegar Tá bom? É o seguinte Quando eu era menorzinha Quando eu tava no começo de carreira Digamos assim Eu tinha um namoradinho Que eu era apaixonada por ele Apaixonadíssima Nós nos conhecemos Eu tava trabalhando na rua Ele era garoto de programa também Só que ele ficava só com a mulher Na rua ele fazia de tudo com o homem Óbvio Pegava homem também Só que Fora do dia a dia Do trabalho dele O negócio dele era mulher Tudo bem Me conheceu Nos conhecemos Primeiro dia que ele foi dormir na minha casa Ele já não foi mais embora No outro dia ele voltou No outro dia ele voltou No outro dia ele voltou Quando eu fui ver Ele já tava de malicuia lá dentro de casa Morando comigo Não tinha ainda nem ido pra Europa Era inocente de tudo Gente Eu acredito que quando esse homem Chegou perto de mim Pra vir ficar comigo Ele já chegou com um certo interesse Um certo intuito De tirar proveito Eu não tinha nada Mas às vezes um prato de comida Já ia tirar proveito Um teto Só o fato dele não pagar aluguel No fim das contas Já é uma grande coisa Me apaixonei lucamente Lucamente Não foi o meu primeiro amor Mas digamos assim Que como travesti Como uma figura feminina Foi o primeiro homem que eu amei Como eu já falei Eu acredito que no começo Ele se aproximou de mim Por interesse de alguma coisa De uma casa De um prato de comida De não ter responsabilidade De se ter conta no fim do mês Porque no fim das contas Acaba sempre sobrando pra travesti Principalmente pra mim Ter o dedo podre Por isso que eu não quero mais saber de uma Porque eu já falei Pra acabar, óbvio Com o tempo Com o cotidiano Com o dia a dia Com a convivência Eu acredito que a pessoa Acaba se apegando Querendo ou não Acaba pegando carinho E no caso desse cara Ele pegou amor Acaba Não tem como Não tem como Eu acredito que uma grande parte Da vida dele Ele gostou de mim sim Ele se apaixonou por mim Com o tempo Se tornou tão doente O ciúme dele Que ele me trancava Dentro de casa Pra quando ele saia Com ciúme Com medo de alguém Entrar dentro de casa Deu querer dar com alguém Tá entendendo? Eu não podia ter amizade Com mulher Ou com travesti Porque ele já achava Que a mulher Estava arrumando homem Pra mim Que a travesti Estava arrumando homem Pra mim E me batia Como me batia Ai Me quebrava Na porrada Eu omiti E eu amava Nossa Como eu me sentia Mas eu também batia nele Que eu sempre fui abusada E a rascar A banhar sozinha Da mesma forma Que ele me batia Eu quebrava ele também A gente quebrava A casa todinha Era na rua Vou contar um episódio Pra vocês Que aconteceu uma vez No centro de Guarulhos Peles homens que passam gritando Olha o ouro Olha o ouro Olha o ouro Tom pro ouro Tom pro ouro Eu passei E o cara não percebeu Que eu tava com ele O cara me vira e fala assim Ei morena gostosa Só que ele tava logo atrás de mim Foi o tempo do cara Acabar de falar Ele só deu uma abraçada Jogou o cara no chão Quebrou o cara na porrada Ele batendo no cara A polícia já me chega Com cacetete E eu falo Que eu solto do pé Já fui em cima do policial Meu marido Meu marido Aqueles escândalos Isso meio dia Paramos barulhos Tá Eu nunca consegui ter nada Dentro de casa Enquanto eu fui casada Com esse cara Porque a gente Acabava quebrando Tudo que a gente tinha conquistado Que eu tinha conquistado Com os ciúmes dele Com as brigaiadas Só que não adiantava Minha mãe falar Não adiantava As outras pessoas falarem Nada Porque eu tava Num grau de amor Eu tava tão apaixonada Eu tava vivendo tanto Por pior que possa ter sido Foi uma experiência boa Eu aprendi com ele Muita coisa Aí eu percebi Que o tempo passa Você vai crescendo Vai amadurecendo Que eu queria algo melhor Pra mim Que eu queria melhorar Meu estilo de vida E que quem ama Não judia Quem ama Não bate da forma Que ele me batia Mulher Imagina uma pessoa Trancar as portas de casa Te deixar trancada E detalhe Eu tinha que sobreviver Com o dinheiro da rua O tempo Ele nunca ligou De eu trabalhar na rua Com o tempo Ele já começou A arrumar problema Ele começou a sair Pra fazer fita Presta atenção Coisa que ele não fazia Começou a sair Pra fazer fita Pra mim não precisar Mais me prostituir O meu filho falou assim Bom Agora esse cara vai preso Eu tô no áudio do amor O que vai ser da minha vida O que vai ser da vida dele A gente tem que tomar uma atitude Alguém tem que ter cabeça Na história Quem tem que colocar na cabeça dele De arrumar um emprego Não tinha O vagabundo Quando é vagabundo É vagabundo Acostumou com a vida boa De arrumar Vida boa é triatla né A de ter tudo na mão Aí quando ele se apaixonou Viu que de verdade Ele tava gostando de mim Que ele ia ter que se virar Porque ele não me queria Com outro homem Em vez de arrumar emprego Ele achou que fosse Arrumar Arrumar emprego Em vez de arrumar emprego Ele achou que fosse Mais fácil Que fazer fita E roubar E um pé Entrar dentro de lojas E se ferrou Quebrou a cara Foi preso Eu quase morri Fui embora pra Europa Falei que não queria mais ele Voltei Fiquei um ano com ele de novo Consegui minhas coisinhas Foi onde eu entendi Que o tempo A vida E ele também Que hoje nós somos Grandes amigos Amigos né Ele é casado Ele é casado Tem filho Por isso que eu não posso Nem falar o nome dele Aprendeu apanhando Com a vida Aquele ali Entendeu E Voltei pra Europa A gente ficou junto A gente tomou conta Das minhas coisas Durante muito tempo Eu não tenho isso aqui Pra falar dele Nunca me sumou Nunca me roubou Um real Nunca pegou nada meu Nada meu Não tenho o que falar dele Nada em matéria de dinheiro Só que aí com o tempo Eu vim descobrir o seguinte Depois que a gente se largou Que eu larguei ele No fim das contas Porque eu vi que aquilo Não era aquilo Que eu queria pra mim Por mais que Assim Era uma carência Aquilo tudo Aquilo negócio De ficar presa Dentro de casa De não poder sair De não poder ter amigos Eu já não suportava mais aquilo Aí quando ele saiu da cadeia Ele saiu da cadeia Já querendo me matar Porque eu fui embora Isso porque eu não deixei Faltar nada pra ele Dentro da cadeia Não deixei faltar nada 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 Quando ele chegou dentro da cadeia Já tinha uma televisão Esperando nele Que eu comprei E mandei lá dentro pra ele Tá entendendo? Pra não faltar nada Toda semana o jumbo dele Tava lá dentro Eu acho que quem já teve Marido caceireiro Caceireiro Sabe Que umas 10 mastas de cigarro Por semana lá dentro Vale Toda semana eu fazia um jumbo Viu a gata? Gastava Porque eu gostava dele E ainda gosto dele Graças a Deus Tomou juízo Que ele tinha a minha faixa de idade Tomou juízo Hoje em dia Já não faz mais nenhuma loucura Que faz Eu só laquei ele mesmo Porque ele não quis Tomar juízo na época Queria continuar Aquela mesma mermice E eu queria crescer As pessoas Quando viam ele me bater Viam em cima E eu ficava louca Não queria que ninguém Metesse Não queria que ninguém Se metesse com ele Que ali era problema meu Só que o tempo Me ensinou Que aquilo ali Só me prejudicou Que aquilo ali Só me fez mal Que aquilo ali Não era amor Mas no fim das contas Eu aprendi com aquilo ali Eu aprendi Porque infelizmente É aquilo que eu falei Mas eu falo sempre pra vocês Aí eu aprendi Muitas das coisas Que eu sei Que eu vivenciei da vida Eu aprendi com os erros Então por isso Que eu tento nos meus vídeos Passar pra vocês Um pouco das minhas experiências Pra que vocês não passem A mesma coisa que eu Deixa eu posicionar melhor A câmera E pode estar caindo Aí Pra que vocês não passem A mesma coisa que eu Tá entendendo? Como que eu amei Eu fui feliz do lado dele Não tenho o que lamentar Com relação a isso Só que foi experiência O que que eu quero chegar Onde eu quero chegar Com tudo isso Pra vocês Ontem No café ele vinha Tava com a princesa na praça Eu vi um rapaz Que devia ter 16 anos No máximo E a menina Se tivesse 14, 15 Era mais Primeiro que eu achei Que eles eram irmãos Não achei que fossem namorados Ele pegou a menina Pelo cabelo assim Rotou ela Deu um bambulê nela E começou a bater 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 Mas eu achei Que era brincadeira Que ele não tivesse Batendo forte Quando eu vi uma senhora Uma mulher Já com uns 30 e poucos anos Gritar assim Ô seu covarde Por que que você Não vai bater em homem Vai bater em mulher Cria vergonha Nessa sua cara Vagabundo Que não sei o que Xingando Isso eu também percebi Eu quietinha Um pouco mais distante Com a minha filha Mas de olho no assunto E eu quietinha Porque eu acho assim Briga de marido e mulher A gente não se mete em mulher Porque no fim das contas De experiência eu sei A gente só pode se meter Eles se pedem socorro Enquanto ela não pediu socorro Eu fiquei na minha Quando eu vi Que um rapaz Já foi pra cima Da mulher Que eu tava falando com ele E a menina também Se eu não estivesse ali Se eu não estivesse ali Eu tenho quase certeza Que aqueles dois Tinham batido na mulher E olha que a mulher Tava defendendo A menina Você acredita Aí na mesma hora Eu levantei Falei Princesa Quando eu falei Princesa A princesa se arrepiou Todinha Eu falei Pode morder E a princesa foi Com gosto em cima Só que eles alargaram ela Saiu Aí eu chamei a princesa Falei Vem filha Aí ela chegou Eu não uso a princesa Como arma Mas eu sei Que ali De uma certa forma Eles iam se assustar Porque senão Eles teriam batido na menina E não ia dar tempo De eu chegar Em cima E a princesa Chegou mais rápido Né A princesa é babado Meu amor Aí eu gritei Ela parou Eles foram embora E começaram a xingar A minha mulher Eu peguei Falei Mulher Preste atenção Não Que eu não fico admirada De ver um cara Com aquela idade Aquela menina novinha Já apanhando Desse jeito E ela ainda vem em cima de mim Comprando barulho dela Eu falei Mulher Mas deixa eu te dizer uma coisa Você tem que entender Que brinca de marido e mulher Não se mete Mas não é marido e mulher Não interessa Ela não estava pedindo ajuda Se ela pedisse ajuda A gente podia pedir socorro Agora você se meter Você só vai se queimar E prejudicar Entrar em confusão Fazer inimizade Está aí um prejuízo No fim das contas Conversamos um pouquinho Ela pegou Prozimento E você fala É verdade mesmo Mas essa é a verdade Hoje em dia Existe a lei Maria da Penha Mas a lei Maria da Penha Se funciona Se a mulher Pede ajuda Se a mulher Que é bom Aliás Entre aspas Que a mulher Pede ajuda Geralmente nem assim Funciona Vamos falar o português Correto No Brasil Nada funciona E o que acontece É um assunto Muito complicado Quando a gente fala De agressão Quando a gente vai Falar de violência Eu entendi Que há um tempo Que aquele meu namorado Fazia tudo aquilo comigo Que tinha aquela paranoia Que eu ia trair Que eu ia levar Algo pra dentro de casa Que eu estava saindo Com outra pessoa Me trancava Dentro de casa Pra ele fazer Tudo aquilo Que eu não estava fazendo Saindo com mulher Indo pra balada Com amigos Se divertindo Enquanto ele me deixava Trancada dentro de casa Sem amigos Sem ninguém Pra contar as coisas Pra mim E eu só vim saber Dessas coisas Depois que a gente Se largou Porque até as amizades Que eu tinha Que ele me fez Eu me afastar E eu por amor Burra me afastei Na época inocente Infantil Por amor me afastei Ela tinha medo De falar com o medo dele Entendeu? E toda dor Da perda É perda, né? Eu acho que Quando a gente ama alguém Esse ponto Acho que temos que viver Acho que a vida Tem que ser vivida Eu não me arrependo De nada que eu vivi De nada que eu passei com ele Me arrependo De muita coisa Que eu fiz Obviamente, né? O dinheiro Que eu gastei O tempo Se eu pudesse Eu botei a cabeça De hoje Eu ia falar com ele Não me encosta a mão Hoje em dia Se eu estou com um homem O homem me encostou a mão Acabou Acabou na hora Na hora Na hora Ah, você vai ficar dentro de casa Ah, vai ficar dentro de casa Caramba Vai você ficar dentro de casa Porque eu entendi Que a pessoa que tem aquela paranoia Que você pode estar fazendo Ou aprontando É porque ele já está fazendo Ó, ó Aprontando E acha que você é igual a ele Então Eu mudei muito meu conceito Com relação a isso Quando você vê um casal brigando Só socorra Você é mulher E pedir ajuda Viu, querido? Para você não passar O que essa minha vizinha Passou Essa mulher Que eu vim passar Porque poupou Que ela não Vai eu Vou tentar fazer o bem E já nessa idade Já tem aquele grau De violência Que eu achei que fosse Só o travesti O homossexual Que vivesse Esse tipo de experiência Esse tipo de coisa Mas pelo que eu entendi Não O heterossexual Também tem isso Porque aquele Aquele ali é uma criança Aquele rapaz Deve ter visto a mãe Apanhar Pelo resto Quando cresceu A vida toda E é igual o pai Isso que eu tenho Na minha concepção Que ele puxa o pai Porque essas coisas Vêm de família A mesma coisa Você fala assim Ah, mas Você come fruta? Eu como fruta Minha mãe sempre me ensinou A comer muita fruta Muita verdura As coisas que você Adquire com o tempo Que você passa Para os seus filhos É aquilo que você aprendeu Com a sua família Com o seu pai Então vê o que vocês Aprontam dentro de casa Principalmente se vocês Têm criança Pelo amor de Deus Porque vivenciar Uma cena daquela ali De dois jovens Imagina quando tiver 20, 30 anos Deus que me defenda Eles vão estar se matando Beijo Que eu só posso subir 15 minutos de vídeo O YouTube me bloqueou Se lembram?